Oi gente, no vídeo de hoje eu trouxe um tour pela Armarinhos Fernandes na parte de maquiagem da 25 de março. Então, eu fui no Armarinhos Fernandes e eu resolvi gravar pra vocês essa parte de maquiagem. Começando então por esse batom da Fenza, ele é metade batom líquido, metade batom em bala, e ele tava custando R$ 6,99. Também tinha essa base da Nanda Fashion, eu nunca ouvi falar dessa marca, mas estava custando R$ 5,99. Lembrando que tem vários Armarinhos Fernandes lá na 25 de março, esse aí é um que eu fui, que tinha um espaço mais pequenininho assim, menorzinho, mas que estava mais tranquilo pra filmar, então resolvi filmar pra vocês. Esses são os pincéis da Miss Friend, tava custando em torno de R$ 9,50. Também tinha bastante o produto da Louis Ancy, esse de contorno e iluminador aí estava custando R$ 13,90 e ele é enorme, acho que vale super a pena. Também tinha esses 2 de iluminador e estavam custando R$ 7,50, da Louis Ancy também. Tinha várias cores. Tinha também outros produtos. Eu não consegui filmar muito bem, gente, desculpa se o foco não ficou bom, eu gravei com a minha camerazinha de vlog, e às vezes passava algumas pessoas e eu não conseguia filmar direitinho pra vocês. Lá também tinha alguns lenços demaquilantes, lenços pra maquiagem, tinha esse dessa marca Flame, e estava R$ 4,50 com 40 unidades, eu achei que o preço está ótimo, normalmente a gente paga R$ 6,00 em um com R$ 25,00. Tinha batom da Asti e estava R$ 2,50, achei super baratinho, e não lembro se era mate ou não. Mais pincéis das Miss Friends, esses coloridinhos estavam R$ 11,50. Tinha também pó da Vivay, pó da Fenza. Tinha algumas marcas, né, não tinha uma variedade enorme, mas como a Armarinhos Fernando todo mundo conhece, eu acho que é fácil pra todo mundo achar. Tinha essa paleta de glitter da Miss Lari também. Ó, tinha a paletinha de sombras da Louis Ancy, R$ 9,50, tons neutros. Essa paletinha aí de contorno estava por R$ 11,90, da Louis Ancy também. Preço super legal. Mais paleta de sombras, paleta de iluminador. Estava custando R$ 9,50 também da Louis Ancy. Tinha lencinho demaquilante aí da Louis Ancy, como vocês estão vendo. E ó, ele estava custando R$ 5,50. Achei o preço muito bom também. Eu fui em outras lojas e normalmente estava em torno de R$ 6,00. Então vale a pena pesquisar. Tinha também sombra pra sobrancelha, paletinha de sombra. Ó, como vocês podem ver, tinha bastante coisa da Louis Ancy. Ó, paletinha de sombra, sobrancelha, né, pequenininha, du. Tinha esse lançamento da Louis Ancy, o pó translúcido estava R$ 10,90 também. E veio muito produto. R$ 15,90 essa paletinha aí também, da Louis Ancy. E aí eu mostrando de novo, mais as paletinhas de iluminador, R$ 7,50. Tinha bastante coisa, gente. Tinha paletinha de corretivo da Fenda também. Ó, R$ 14,90 essa paleta de sombras da Louis Ancy. Sombras neutras. Se vocês gostarem desse estilo de vídeo, eu posso trazer mais vezes, quando eu for pra R$ 25,00. Eu não consegui filmar muito mais também, porque a bateria dessa câmera estava acabando. Ó, tinha a máscara de cílios da Vivay, essa aí estava R$ 5,30. E era dois lados de máscara de cílios, sabe? E a verdinha era um delineador e uma máscara de cílios junto. E aí, ó, fui mais pro cantinho e tinha mais maquiagem. Olhem só. Tem os pincéis da Ruby Rose também. Eles estavam em torno de R$ 9,50, os pincéis da Ruby Rose. Não tinha todos, mas tinha alguns de pele. Tinha pó da Fenza. Iluminador da Safira também estava com um preço super bacana. R$ 5,50. Tinha muita coisa dessa marca Safira. Eu não comprei nada mais dessa marca, né? Mas tinha muita coisa, ó. Água micelar da Fenza, R$ 9,50. E eu já ouvi falar que é muito boa e que vale a pena pelo custo-benefício. Tinha também essas famosas lágrimas de unicórnio da Fenza. Também, ó. E ela tem glitter embaixo, super fofinha. Tinha bastante máscara de cílios, ó. Tinha essa da Fenza, que era a última. Essa amarelinha. Eu acho que essa era o provador porque estava aberta. Aí, acabei que eu não comprei, né? Tinha muita máscara de cílios da Playboy também. Essa aí que eu tô mostrando pra vocês, ela tem embalagem linda. Tava custando R$ 7,50. E, gente, ela é linda. E ela promete ser a prova d'água. Eu acabei não levando, mas eu fiquei pensando nessa máscara de cílios porque realmente ela era muito bonita. Aí, tinha outros modelos também de marca da máscara de cílios da Playboy. Tinha essa pretinha. Tava R$ 7,50 também. Essa pretinha, ó, R$ 7,50. Ela tem embalagem fosca. Muito bonita. Gostei bastante. Eu achei as embalagens super boas, sabe? Essa outra máscara de cílios aí da Playboy tava R$ 8,50, se não me engano. Tava mais ou menos esse valor. Também não levei, mas eu achei a embalagem super bonita. Olha, R$ 8,90 o preço dela. Tinha também esse primer da Miss Larry, Miss Larry R$ 6,90. Tinha o primer pra olhos da Ruby Rose R$ 4,20. O corretivo também da Ruby Rose, esse colorido, tava R$ 5,30. Só tinha o verdinho nessa loja, não achei de outras cores. E tinha também esses de alta cobertura, mas também só do cores de correção. Ó, as águas, as lágrimas de Nier Corner tava custando R$ 9,50 da Vivay. Aí tinha alguns batons líquidos da Fenza, da Safira. Base também da Fenza. Pó compacto, corretivo, colorido. E ali em cima eu achei essa paletinha da Ruby Rose R$ 19,90. Foi a única dessas paletinhas novas da Ruby Rose que tinha por lá, a Perfect Me. Eu achei o preço super bom, né? Normalmente em algumas lojas tá em torno de R$ 25,00, R$ 22,00. Na R$ 25,00 ou R$ 20,00. Tinha essa paletinha de corretivos também da Vivay, corretivos coloridos para correção. Tava R$ 5,70. Tinha alguns fixadores também de maquiagem R$ 8,99. Spray pra perna R$ 29,99. Pincéis também para olhos. Esses estavam custando R$ 3,50, R$ 3,99. Nessa faixa de preço R$ 4,39, os da Miss Friend de olhos. Olha aí, os batons da Fenza estavam custando R$ 4,90. Um preço super bom também. Delineador R$ 4,99. Da Playboy. Alguns fixadores. E é isso, gente. Essa é a parte de maquiagem da Armarinhos Fernando. Lá na R$ 25,00, uma das lojas da Armarinhos Fernando, né? Ó, a água micelar também dessa outra marca, que eu não conheço. R$ 11,99. E aí, mais um pouquinho dos pincéis da Ruby Rose. R$ 9,50. Tinha dual fiber, pincel para contorno. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei. Se inscreve aqui no canal. E até os próximos vídeos. Um beijo. Tchau. Tchau.